Quero mostrar pra vocês a fila do doce Ó, tá lá pra cima, quase chegando a Basílica Velha A fila do doce E vamos dar a volta Vamos acompanhar pra vocês verem A distância Olha o tempo que vai levar Pra dar essa volta Aqui, mostrando pra vocês A fila do doce Aqui, viva São Benedito Então, gente É muito emocionante Vamos ver É muito emocionante ver o povo Aqui, vindo Pegar o docinho Benzido, né O doce Viver o doce, o pão O pãozinho E o santinho, né De São Benedito Beleza É distribuído Esse povo tem tudo aqui Tela fila Pra pegar o O doce E o pãozinho A fila é infinita A fila é infinita Vamos passar pela festa Aí pra você ver O tamanho da fila Então, peço pra vocês aí Que não é inscrito Se inscreva no canal Toca o sininho E dá aquele like Isto é bom demais Dá conta, sou Nós estamos por fora da fila Andando só pra vocês Sentir Sentir O calor que tá aqui, gente Agora é uma hora da tarde O calor que tá aqui O doce é distribuído Até três e meia Né Até três e meia Até três horas Dez horas da tarde Dez e meia, mais ou menos O doce é distribuído Beleza? Aqui, ó A praça da vazia Porque o povo O marido, o povo Tá tudo na fila do doce Ha, ha Catudo Querendo doce É Aí, gente Compartilhe o vídeo aí Conta pros amigos Que você tá aqui Ó Você não pode vir aqui Eu mando o vídeo Gostando pra vocês Como que tá a festa De São Benedito As barracas Tá vazia, gente Quase ninguém O povo quer doce Beleza? E eu também Olha o tamanho da fila Olha pra você ver O quanto eu já andei Né O quanto que eu já andei Imagine É milhares e milhares De devotos De São Benedito Aqui na fila do doce Isso Já é As congadas Todas já pegaram, né As congadas Muita gente A pessoa que participa Da comunidade Já pegaram o doce E agora o povão Né O povão Que tá atrás do doce Né E nós estamos andando de pressa A gente andando de pressa Né A fila tá andando E a gente tá aqui Filmando Mostrando pra eles Aqui Os nossos irmãos devotos Que tá Na fila do doce E a cidade tá vazia O povo tá na fila Você viu a missa Onde que tava Né Superotada Agora vamos pegar uma parte Mais dolorida Que é o morro O morro Até chegar lá No local Do doce As congadas As congadas E aqui a fila do doce Continua a fila do doce A pessoa quer pegar um pouco de sombra Né Vou passar Entrar no meio da fila Cadê a minha passada Aqui Obrigado senhora Olha pra você ver a fila do doce O pessoal quer pegar um pouco de sombra Pra pegar energia Pra subir o morro Eita Essa é a fila do doce Infinita É infinita Né Muito bacana demais Fica uma passada Pra cá Beleza Olha nós Mostrando a fila do doce Né A distribuição de doce Tá meia lenta Né Bom A fila do doce Tá lá na basílica velha A fila Tá lá na basílica velha De gente Aí Aqui é o morro Aqui é o último morro gente Aqui depois só descida só A fila do doce E o tio aqui vendendo água Tá pescando o ovo aqui Eita Oxi Agora é só descida gente Até a entrada Lá Para Pegar o doce Quem tá com criança Aguarde na sombra Quem pode ficar no sol fica Pra não perder a vaga Né Porque senão tem que voltar lá no final da fila No final da fila tá lá Pede a prefeitura de Aparecida Chegando na Santa Rita O final da fila Chegando lá na igreja Santa Rita Tá muito grande a fila aqui Olha pra você ver Vim direto Sem cortar O vídeo Né Bom doces Né Boas festas E viva São Benedito O ano que vem a gente vê mais Pegar doce Isso é lindo demais Isto é bom demais Isto é bom demais da conta Olha pra você ver Isto é lindo demais Beleza Então galera Estamos aqui na fila do doce Beleza Ó A fila demorou Pra chegar até aqui Quase duas horas É A fila tá enorme Enorme E é O sol Aquele sol Gostoso Né As crianças Ficou mais Correndo pra sombra A mulher É A minha filha Tô correndo pra sombra Porque o sol tá castigado Hoje Hoje tá um dia maravilhoso De aparecida Hoje Foi bonita a procissão Foi bonita Linda, linda, linda A missa Foi muito linda a missa Então A gente tá feliz De tá aqui Né É Uma vez por ano A gente vem aqui Pegar o docinho De São Benedito É bonito demais É gostoso demais Tchau Tchau Dona Maria O que você veio fazer aqui? Pegar o doce De São Benedito É Eu sei, Graciel Vem fazer aqui, aqui, Gra Graciel Ei O que você veio fazer aqui? Pegar o doce Eu sei, Guel Pegar o doce Pegar o doce É O docinho De São Benedito Então Tá quase chegando Né Tá quase chegando É Gostou demais Então A gente é devoto Tchau 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 Opa! Então, pelo momento, pegar o docinho aqui. Em São Benedito, é o doce, o pão e o santinho que está distribuindo aqui. Chegamos já na barraca do doce. Essa que é a barraca do doce. É só um doce para cada um. Ajuda a gente aí com sua inscrição. A gente gosta de mostrar a festa de São Benedito para vocês. E agora é o momento do doce. Beleza? Olha o nosso irmão gravando aqui. Ainda se vê a parecida. Está para cima, não é, filho? Está para cima. Está para cima. Tem um pãozinho ali. Vamos, gente. Vamos, vamos. Aqui chegamos para oferecer o nosso doce. Beleza? Olha o pessoal do doce aqui. Parabéns para vocês. Beleza? Opa, caiu o pãozinho. Opa, caiu o pãozinho. Opa, caiu o pãozinho. Opa, caiu o pãozinho. Tchau, gente. Então, pegamos o pãozinho aqui, gente. Pegamos o pãozinho aqui, gente. Pegamos o pãozinho aqui. Segura aqui primeiro. Olha o pãozinho. Olha o pãozinho. Beleza? Agora estamos saindo aqui do doce, né? Indo embora, né? Beleza? Viu? Viu que eu vou dar a volta. Não sei se eu desço aqui, ela está decidida pesada. Nós já estamos com o doce na mão, né? Estamos encerrando esse vídeo. E o ano que vem nós volta aqui de novo. Pegar o docinho de São Benedito. Viva São Benedito! Viva! Viva São Benedito! Viva! E a gente está despedindo desse vídeo maravilhoso. Mostrando para vocês o tamanho da fila. E a fila está enorme. E a gente está dando um showzinho aí, né? Então, pedimos vocês que no canal estão seguindo aqui. Tchau, fui galera. Fique com Deus!